É sobre esse assunto, essa tragédia que a gente conversa com a especialista em trânsito, Karine Winter, que está conosco na linha. Karine, boa tarde. Boa tarde, Adilson. Boa tarde aos ouvintes do Estação Notícia. Na sua especialidade, na sua experiência, este caso que acabei de divulgar em relação a este menino de três anos que acabou sendo arremessado para fora de um veículo, outras crianças estavam e o pior, o pai estava ali, os cuidados mínimos que se tem que ter não chamou a atenção. Pois é, mais uma triste notícia envolvendo um acidente de trânsito com crianças e o pior de tudo, Adilson, com o pai como condutor, e aí que vai carregar para o resto da vida essa triste, vamos dizer assim, culpa em relação a não ter cuidado da segurança do seu filho. Fica a dica aí, porque provavelmente, nós não temos como saber, mas provavelmente essa criança deveria estar sem o cinto de segurança, sem o equipamento adequado, que na idade dele, de três anos, deveria ser a cabelinha afivelada ao cinto de segurança no banco de trás. Não podemos nunca deixar de pedir para que você, Karine, e nós mesmos aqui da imprensa, deixar de falar com que cuidados as pessoas devem ter. E não é só uma questão de crianças, é uma questão de ser humano, de adulto, de todos terem os cuidados, os princípios básicos de obedecer a lei, não é? Exatamente, Adilson. E o interessante é que a questão do uso do cinto de segurança, me parece que ainda é muito negligenciada pelos adultos, principalmente no banco de trás. Enquanto adultos, a maioria de nós faz a utilização do cinto de segurança no banco da frente, justamente pela questão de não ser multado para que o guarda, o agente de trânsito ou o policial não faça autuação. Então, no banco de trás, muitas pessoas negligenciam, não fazem o uso, pensando que não é necessário, que não será multado. Gente, o cinto de segurança não é por uma questão de multa, ele tem uma questão muito mais importante do que esta, que é a preservação da vida. Ele é um equipamento de retenção. Então, ele tem uma função de manter você dentro do carro, caso aconteça uma colisão, ou, eventualmente, algo mais sério, como no caso dessa criança, a porta abriu e aconteceu a projeção do corpo para fora do veículo. Então, ele vai reter, se ele estivesse numa cadeirinha afisolada no cinto, iria, com certeza, reter essa criança dentro do veículo. Até quantos anos, Carine, as crianças devem ir na cadeirinha? Bom, nós temos as orientações, elas são, Adilson, não somente em relação à idade, mas sim ao peso da criança. Então, a gente faz uma relação entre idade e peso. O bebê conforto, ele vai desde o nascimento. Então, desde o momento que a criança sai da maternidade, os pais já devem se preocupar em relação a isso, na aquisição desse equipamento, antes de ir para a maternidade. Então, saiu da maternidade até os 13 quilos, isso vai aproximadamente até um ano de idade, é o bebê conforto virado para o assento do banco de trás, afiselado ao cinto de segurança. Não adianta o equipamento se não estiver afiselado ao cinto. Banco da frente, desculpa, banco da frente, a partir de que idade pode? O banco da frente é acima de 36 quilos, aproximadamente, acima dos 10 anos de idade, isso daria em torno de 1,45 de altura, acima de 1,45 centímetros de altura. Aquela medida, Karine, dos carros, agora existem vários, mais modernos, né, que o vidro traseiro não abre por total, ajuda? É eficiente? É, é eficiente o uso também das travas de segurança para que as portas traseiras, quando o veículo é de quatro portas, elas não abram, isso é bastante eficiente, mas nada impede, nem airbag, nada impede e nada é substituído pelo uso dos equipamentos de retenção, ou seja, cadeirinha, assento elevatório, o cinto de segurança e o bebê conforto. Além disso tudo, né, Karine Winter, respeitar os limites de velocidade, respeitar a sinalização, né? Com toda a sinalização, dentro dos municípios, na área urbana, nós temos a sinalização, cada perímetro urbano, cada espaço tem a sua sinalização específica, a sua velocidade permitida, dependendo da periculosidade, do perigo que oferece aquela via, então vai desde 30 quilômetros por hora, em geral até no máximo 50, a não ser que seja uma via de trânsito rápida e que nós temos pouquíssimas aqui no estado. Então dentro do perímetro urbano, em geral é de 30 a 50 quilômetros por hora, tem que ser observado esse limite de velocidade para não ser ultrapassado. Karine Winter, especialista em trânsito, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde e até a próxima. Até a próxima, obrigada a você.